Perdida no baile tá pura maldade, pai dela nem só, mãe dela nem sabe ficar Filho é bandida que faz sacanagem, saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar Ô gostas é toda delicinha, amanheceu o dia e ela só quer sentar Se é isso que tu quer, então vem, 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 vem Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Balançou, balançou, balançou E perdida no paletá, pura maldade vai Vela nem sonha mais, vela nem se E que a filha levante daqui Faz sacanagem, sai com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Balançou, balançou Gostosa, amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer e tu pega, vem, vem Senta Ela pede pro cria, dá tapa na rapa Na hora que ela quer, na hora que ela quer Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, dá tapa na rapa Na hora que ela quer Toma, toma Não posso deixar de cantar essa daqui não No!